fala galera e aí tudo beleza que quem fala é o jp e pessoal estamos em volta no internet porque um inscrito meu pediu para fazer um pvp aqui então eu entrei no server no sink ou seja eu não posso trazer itens do single play pra cá e eu consegui nascer sem nada e consegui pegar esses itens aqui ó você pode ver que tem vários itens eu peguei essa é essa é a 47 aqui e se essa esculpeita e esse 38 aqui e outras armas então dá pra gente matar várias galera então depois de muito tempo eu tô de volta aqui no antônio pra ver no que é que dá isso eu tenho habilidade e olha só galera já tem um cara ali ó opa caramba velho o coração vai a mil mano bora lá bora lá ai desculpe eu tô um pouco tripado se minha voz estiver diferente aí eu tô dando uns cacoete com o nariz opa tá são dois caras acho que esses dois caras já tinha matado antes estão de volta aqui na cidade tentando me achar galera espera aí vamos lá vamos ter uma estratégia aqui né porque não pode ser assim caramba tá o primeiro ali deve estar armado com certeza tá bora 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 opa que tiro não não foi daqui foi muito longe desse tiro então não pode ser ele olá olá vou pegar então não vim tá armado no vinho vou matar um vinho para para pegar isso vai te ver para beleza galera matamos um o outro o outro tá armado se eu não me engano o outro tá armado sim olá olá matamos menos um de reputação galera porra acho que eu tô bom velho já fiz um bom aqui aqui e olha o outro outro começa aqui vai morrer no 38 porque 38 a vida olá 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 uma na cara hein aqui ninguém sobrevive rapaz o rapaz dele pelo outro lado ele com certeza vai aparecer aqui olá o rapaz lelã apanhar o painete o tiro opa me acertou um tiro acabou de roubar o pessoal aiei caramba velho esse aqui foi intenso bora pegar eu não vou deixar escapar não pensei que vou deixar escapar é vem cá rapaz tá maluco opa na cabeça velho Caramba, o PVP tá intenso aqui Beleza, já foi outro pro saco Então já foram três Caramba, velho Olha lá, olha lá, armado Boa, boa Menos um, menos um de reputação Olha outro Olha lá, olha lá Olha o Nubiu tentando matar ele Vou trocar pro 38 porque acabou minha bala, velho Carrega, carrega aí, carrega, carrega Carrega, velho, não tinha tanta bala Caramba, velho Acho que não tinha muita bala Boa, galera Conseguimos aqui então um Quadrafil Aqui, aqui, aqui Acho que vou morrer, velho Vamos lá, vamos lá tentar matar esses cabras Eu tenho só flecha no momento No momento eu só tenho flecha agora Cadê, cadê Aqui Boa, galera Mais um pro saco, velho Ai, se você estiver escutando o barulho aí, desculpe É, que é o único momento que eu tenho pra fazer vídeo E é isso aí, velho Não importa porque a gente está matando vários aqui, velho Já foi, eu não sei quantos foram Não sei se foi cinco ou quatro Mas foi bastante ali Olha outro cara ali, velho Está cheio, velho Está cheio de caras aqui, então Vamos tentar pegar aquele ali que eu vi Eu vi ele entrando ali, mano E sem te escapar Opa O que é isso, cara? Caraca, meu Três caras ali, velho Ah, agora que eu me lembrei Eu tenho uma saúde aqui ainda Vamos usar ela, velho Temos que usar tudo aqui Eu tenho essa aqui também Deixa eu equipar aqui Nós podemos perder aqui o... Ai, caramba, ele está bem perto Deixa eu ver onde é que está Aqui, beleza O que é isso, velho? Não tem um bala disso aqui? Como assim? Olha o papo Como assim, velho? Isso aqui está errado Olha lá, olha lá Eles estão se batendo com a mão Eita, já morreu um Ai, caramba Não é possível que eu errei esse tiro, velho Ah, ele pensa que eu estou só com essa coisa aqui, mano Vai pegar Vai pegar tiro Vem cá, cadê? Bora lá Já está com medo, cara? Nem já tirei ainda Lá está ele Eu vi ele, eu vi ele Só que eu vou me ajeitar aqui direito Tá Deixa eu ver os negócios Se tudo certo Tem bem pouca bala, velho Vamos lá, vamos lá tentar pegar Vamos lá tentar Caraca, meu Só sobrou o cara para contar a história Vocês devem estar percebendo Que eu dei vários cortes no vídeo aí É porque tem muita gente falando aqui em casa, velho E se eu não terminar agora Eu não termino nunca mais, velho Então, vamos lá, né, pessoal Vamos tentar matar esses caras aí E desculpe mesmo aí pelo barulho Mas no momento de PVP Não há tempo para ligar para barulho, meu irmão Caraca, velho Cadê? Opa, 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 opa Ah, não, não me diga que acabou minha bala Toma Vai morrer, vai morrer sangrando Vai morrer sangrando o desgrama Opa Não morre não, maluco Morreu, galera Dá uma pena de matar esses caras Mas nessa vida aqui Ou é eu Ou é ele, meu irmão Então Eu vou piquei por ele Deixa eu ver se eu tenho mais skill aqui Tá, vou botar aqui A Wild Que é pra gente dar mais dano nos caras aí Porque A gente atira Parece que tá tirando bala de papel, meu irmão Então Vamos tentar matar aí Caramba Tá cheio de cara essa cidade, meu Tá difícil o negócio Deixa eu ver se eu tenho alguma bala aqui Eu vou jogar essa aqui Porque eu não tenho mais bala E bala de escopeta é bem fácil de achar Então Vamos ficar ali optando por a escopeta Essa aqui eu não tenho mais bala também As balas a gente matou várias, meu irmão Então Já tá valendo aí Opa Tem o corpo de um carinha morto aqui Ih, rapaz Deu mal aí Opa Caramba, velho Vem cá Sai fora Boa, boa, boa Deixa eu matar essa aqui também Caramba Uma granada de fumaça aqui Essa granada de fumaça não Não é muito útil, não Não sei qual a utilidade dela Porque não Não abrange uma grande área Assim Quando você joga Só um pouquinho de fumaça mesmo Não serve pra nada Só serve pra ocupar espaço mesmo Então vou até jogá-la aqui Pra vocês verem Vou jogar aqui no meio Ó lá Faz até um barulhinho E cadê os caras da cidade, velho? Desistiram de me matar? Bom, pessoal Pensando melhor Tem muita gente aqui na cidade Assim Já tem dois caras se batendo ali Vamos lá tentar matar, né? Opa Um morreu Ah, não, mano Essa flecha é muito difícil de atirar Mais um pra conta, meu irmão Ih, acabou nossas balas Acabou, foi tudo E eu acho que É tempo de nós morrer, velho Porque Sem bala aqui é difícil Deixa eu ver se esse cara Tinha alguma coisa aqui Não, só tinha arma branca Aquele ali não tinha nada Ixi, então ferrou pra gente, velho Essa cidade aqui promete, mano Toda vez que eu vou fazer pvp Eu só venho aqui nessa cidade Ah, vou fazer o seguinte Vou pegar essa flecha aqui E vou tirar a bala dela Porque ela tem uma flechinha, ó Beleza Vamos botar nessa outra aqui Vamos lá Opa Que isso? Alguém me tirou de flecha? Não, acho que foi eu que Botei a flecha mesmo Bom, pessoal Não tem mais ninguém aqui Então é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um inscrito meu que pediu Pra me trazer aqui Um pvp de unternet Então tá aí, velho Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário E é isso aí Falou Fui